E aqui é o Pedro E oi gente, eu tô chegando o Brau E o mapa de contas de matemáticas Esse mapa é o vencedor do dia Corre, corre, corre Aham Ai Eu vi um tirinho do coach Tudo bem, gente É um mapa bem divertido Eu recomendo Pra vocês que tem o Brau Brau igual que eu já não vejo quando se bate o baixo Vou roubar Ai Ai Ai, eu tenho um mapa bem radicado Mas Esse também é um mapa bem divertido Eu quero mostrar todas as contas Mas Parece que eu vou mostrar Então vou usar o tempo Pronto 7 mais 7 dividiu por 7 Igual a 8 Mas eu quero ir lá em mim Mas era o 8 Então eu não vou achar o 8 Eu não acharia nada Já que o carro com esse dividido por 7 é 2 Não é possível Esse papo bem que eu erro Esse papo bem que eu erro Não dá pra mostrar a conta Eu vou ter que ir pro lado errado Ah Eu vou pro lado errado Eu erro a primeira conta Mas ela já sabe que o resultado Dessa aqui 4 dividiu por 2 é igual a 2 Mas eu não sei que é 1 Só pra eu me salvar Pronto Então eu posso pra cá Ó Já tô 4 Negócio alto 4 Igual a quanto É 2 Aqui 8 Mas gente Esse ficou no vídeo Espero que você gostar Se gostar Vocês ficam no canal E deixe o like Ative o sininho E até o próximo vídeo Gente Só aviso rápido Quando lançar A atualização da Meg Eu não vou poder Eu só não vou mostrar como é a Meg E Por Pra Porque Só lá pra ver ela no Brawl Talk Aqui no Youtube Mas Se vocês É só pesquisar lá Brawl Talk Meg Ou Parça Leidário Até aqui Nas notícias Eu sugiro pra vocês O dublado A dublado ficou bem legal E Gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau